Hum, apesar de já estarmos em 2021, muita gente ainda se questiona, pode ou não um gay, lésbica, transexual ser um representante do povo, governador, prefeito, deputado, algo parecido? Bom, nesse vídeo eu trouxe 16 políticos, gays, lésbicas, trans do Brasil e do mundo que fazem sucesso e foram eleitos. Então curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo e por que não uma homenagem a gays, lésbicas, trans que venceram na política e fizeram sucesso no Brasil e no mundo com Clodovil Hernandes. Ele que é um dos grandes nomes da moda, da história da moda aqui no Brasil, se tornou deputado federal em fevereiro de 2007, mas infelizmente seu mandato não durou muito. Ele acabou falecendo em 17 de março de 2019, quando morreu vítima de um AVC. Existe muita especulação sobre a morte de Clodovil. Davi Miranda é um deputado federal do Rio de Janeiro, casado, tem dois filhos. Ele foi eleito vereador do Rio em 2017 e em 2019 acabou se tornando deputado federal com a desistência do ex-BBB, Jean Willis, que se exilou do Brasil e assim Davi Miranda, com sua família, se tornou deputado federal carioca. O marido do David é uma figura conhecida entre os jornalistas, o dono do The Intercept Brasil, Gwyn Grilward. Douglas Garcia é um deputado estadual paulista, mas o que chama a atenção nele é o fato dele ser bolsonarista, de direita. Dizem que gosta de uma fake news, mas ele resolveu contar a verdade sobre sua homossexualidade após ser chantageado por alguém que o ameaçou. Ou ele contaria ou ele pagaria uma grana, segundo a imprensa. E em 2020, na Assembleia dos Deputados de São Paulo, ele assumiu para todo mundo o que é gay. Pode? Não pode? Muita gente diz que esse assunto é duvidoso. Duda Salabert é uma vereadora, e não é uma qualquer. Ela foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma das cidades mais importantes do Brasil. Professora de literatura, tornou-se vereadora mais votada de BH, com 37 mil votos em 2020. Mesmo assim, Duda não consegue fugir do preconceito e da homofobia. Vira aí, volta, ela está nas redes sociais denunciando o preconceito que ela sofre todos os dias. Edgar de Souza foi prefeito da cidade de Lins, interior de São Paulo, de 2012 até 2019. Ele foi um dos primeiros prefeitos do Brasil assumidamente gays. Ele acabou chamando muito a atenção da imprensa brasileira quando resolveu se casar com o empresário Alexandro Trindade. E o casamento chamou a atenção de muita gente e até hoje é lembrado. Lembra do casamento do prefeito de Lins? Já Eduardo Leite pode se tornar o principal nome dessa lista. Como assim? Ele que iniciou sua carreira como vereador, prefeito da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2019 se tornou governador caúcho. Bom, ele pleiteia a ideia de ser presidente do Brasil em 2022. Saiu do armário recentemente, numa entrevista com Pedro Bial, e se tornou um dos assuntos mais comentados da população brasileira. E aí, pode ou não pode um presidente da República do Brasil gay? O que é que você acha? Enquanto você manda sua mensagem e me diz, você votaria num presidente do Brasil gay, sim ou não? A gente segue com o Hélio Deru Rupo. Ele que se tornou o primeiro ministro da Bélgica, que seria o cargo de presidente aqui no Brasil, o homem que realmente manda, em 2011 e em 2014. Ele não saiu do armário por querer, sempre foi um cara muito discreto. Mas em 1996, um complô da oposição tentou acabar com a carreira política dele, avisando que o rapaz era gay para toda a imprensa. Ele resolveu sair do armário e ganhou ainda mais força. Érica Mulunguinho é uma deputada estadual de São Paulo, mas que ficou conhecida em todo o país. Ela era educadora, artista plástica e se tornou a primeira deputada estadual trans por São Paulo eleita na eleição de 2019. Em 2020, se envolveu numa polêmica com Douglas Garcia, que também é gay, mas é de direita. Ele disse que Érica não poderia usar o banheiro feminino da Assembleia e isso causou muita confusão. Érica Hilton foi uma das vereadoras mais votadas da história do Brasil e é vereadora paulista, eleita na última eleição em 2020. Bom, apesar de ativista super conhecida, Érica teve que receber ajuda de seguranças enviados pela Câmara dos Vereadores de São Paulo, após receber várias ameaças e até a sua casa, onde mora em São Paulo, ser alvo de tiros. Parece que muita gente apoia, mas muita gente ainda é contra nesse Brasil de meu Deus. Fabiano Contarato foi um professor universitário de direito, delegado civil e se tornou o primeiro senador assumidamente gay do estado do Espírito Santo. Ele é casado, tem dois filhos, é membro da CPI da Covid e é um dos caras mais admirados no seu estado e, por que não, no Brasil. Veja a foto do Fabiano com sua família. Ele é um ativista, atuante nos direitos da minoria no Brasil e no Senado Federal. Já Red Polis foi o primeiro governador do Colorado, dos Estados Unidos e um dos primeiros lá no país do tio Sam a se assumir gay. Ele é empresário, filóntropo, se tornou deputado em 2008 e, em 2019, até então, é governador de um dos estados mais conservadores. Será? Dos Estados Unidos. E aí, você votaria num governador assumidamente gay? Sim ou não? Pra muita gente isso é normal. Pra muita gente... E aí, o Jean Wyllys foi um ex-BBB, ficou famoso. Lá na casa, todo mundo torcia ou muita gente torcia por ele. Quando se tornou deputado, ele se tornou um deputado de esquerda e aí foram muitas polêmicas. Ele diz que Jair Bolsonaro criou sua carreira tentando atacar e chamando a atenção da imprensa. Ele se elegeu em 2014, foi reeleito em 2018, mas resolveu abandonar o mandato. E assim, Davi Miranda, que também está aqui na lista, se tornou deputado. Já Suana Sigur Bardotti se tornou a primeira ministra assumidamente lésbica, que namora com a mulher, não só da Islândia, primeira ministra da Islândia, como a primeira chefe de estado da União Europeia assumidamente lésbica. Ela se tornou um dos grandes símbolos da causa gay e LGBTQIA+, na União Europeia e foi considerada uma das melhores primeiras ministras de sua época. Comandou com mão de ferro. Kate Brawl se tornou a primeira governadora dos Estados Unidos assumidamente lésbica. Ela se tornou governadora do órgão em 2015. Foi três vezes deputada federal, três vezes senadora e até hoje atua em defesa de causas LGBTQIA+. Bom, mas ela não é só governadora para gays e lésbicas. Atua até mesmo em favor das tradições cálteres de suas terras. Bom, e aí? Um gay tem que lutar para todo mundo? Sim ou não? Bom, eu acho que é o que pensa Tami Miranda, vereador paulista e filho da dançarina Gretchen. Ele que é cantor, modelo, dançarino e influencer digital, tentou a primeira vez ser vereador da capital paulista, maior cidade do Brasil, em 2016. E em 2020 se tornou o sétimo vereador mais votado. E aí segue no mandato. Mais polêmicas não faltam na vida do vereador Tami Miranda. Será que um dia param? Sim ou não? Xavier Betel é um dos homens mais respeitados da Europa. E é sempre visto ao lado do seu esposo, em festas, em palácios e até mesmo no Vaticano. Ele é o primeiro ministro de Luxemburgo, um dos menores países do mundo. Foi eleito prefeito da cidade de Luxemburgo em 2011 até 2013, quando se tornou o primeiro ministro e um dos primeiros ministros da União Europeia gays. Vale lembrar que a gente não encontrou políticos gays, não com tanta facilidade, na África, Ásia e América Latina. É uma pena. Quero ouvir a trilha sonora do Bloco Social, primeiro o link na descrição. Segue a gente, arroba o Bloco Social. Tchau, tchau.